Todos sabem que criar texturas com qualidade dentro do Marvelous nunca foi uma tarefa fácil, mas agora ele tem uma integração com o melhor programa de texturas que tem, na minha opinião, o Substance. Fica até o final que eu vou te explicar todos os detalhes como isso vai funcionar. Olá pessoal, meu nome é Danilo Castagini e sejam muito bem-vindos. Se você é assim como eu, gosta de 3D, arte e é curioso em aprender coisas novas, esse canal é pra você. Antes que você se esqueça, deixa seu like no vídeo, isso ajuda muito o canal, é de graça e não dói. Se inscreve também, ativa o sininho, assim você não perde nada. E quando tiver um novo vídeo disponível, você será avisado. Nunca foi uma tarefa fácil você criar materiais e texturas interessantes dentro do Marvelous Design. Você tinha que conseguir texturas, materiais externos de outra forma. Porém agora, o sistema de textura dele tem uma integração direta com o Adobe Substance. Assim, você pode utilizar arquivos no formato SBSAR, que é uma extensão do Substance Designer. Assim, você pode criar diferentes tipos de textura facilmente e aplicar nos seus projetos. E se você não entende sobre como funciona o Substance Designer ou qualquer coisa, você tem a possibilidade de utilizar o Substance Swartz, que é uma vasta biblioteca de texturas, pra utilizar nos seus projetos. Mas, se você não entende o que é um SBSAR, Substance Designer e Swartz, por exemplo, não se preocupa. Eu vou te mostrar na prática como isso tudo funciona, tá? Vamos lá. Então pessoal, tô aqui na tela do computador. Primeira coisa, nós vamos abrir um objeto, um arquivo. Eu vou usar aqui a biblioteca, padrão aqui do GAR, e trazer uma camiseta. Você pode utilizar qualquer modelo que você tenha aí disponível pra testar. A partir da versão 10, aqui na livraria, nós temos agora a opção do Substance. Como padrão, quando falaram que ia atualizar, você teria 10 materiais. Na minha atualização não veio esses materiais, então depois eu vou verificar. Mas isso é bom até pra mostrar algum problema, caso você não tenha ou queira adquirir materiais extras na sua biblioteca. Esse foi um que eu consegui disponível lá na plataforma do Substance Source. Primeiramente, pra ativar a opção de texturas pra trabalhar com Substance, nada mudou com a forma padrão. Então, você tem o material aqui, Fabric, e você pode ajustar os materiais, carregar texturas, por exemplo, por aqui. É um mapeamento, normal map, tudo mais. Nada mudou nesse processo. O que agora nós temos é a opção de trabalhar com o PBR padrão, ou utilizar aqui na opção Substance. Automaticamente, ele já vai colocar um símbolo aqui e vai converter essa textura pra Substance. E o que você vai ter que fazer é basicamente a mesma coisa que você faz antes. Clicar aqui e carregar na sua pasta onde você armazena as suas texturas. E essas texturas precisam estar no formato SBSAR, que é um formato padrão de exportação do Substance Designer, que é um programa de autoria, onde você faz toda a construção e criação de mapas e texturas dentro dele. Aí você pode dizer, Ah Danilo, mas eu não sei mexer no Substance Designer e não tenho nenhum tipo de material pra trabalhar. Não se preocupe. Mas você pode fazer download desses materiais no Substance Source. Aqui nós temos dois ícones. Um é pra abrir o site do Substance, pra você tirar dúvidas. E a página do Substance Source Page. Eu clico, a página dele vai abrir com a biblioteca, como se fosse um banco de imagens. A mesma coisa de um banco de arquivos 3D, aqui é um banco de texturas. Mas um detalhe, nem tudo são flores. O sistema do Substance Source é um banco de texturas que custa pra eles. Então, eles não estão liberando gratuitamente pra você utilizar tudo que existe. Eles têm um banco aqui, gratuito, que você pode utilizar pra testar. E tem bastante material, como vários tipos de tecido, texturas variadas. Aqui como janela a gente não precisa, né? Mas existem decalques, existem texturas de tecidos variados, que você pode utilizar e ajustar conforme a sua necessidade. Eu sei, você quer saber como conseguir tudo, né? Basicamente, você precisa ter uma licença de uso do Substance. Trabalhar com o Substance Designer, ou o Painter, e ter uma licença. Basicamente, é só você acessar aqui em licenças, e verificar se você tem ou não direito a isso, se você já tiver uma licença utilizando outros programas. Eles dão uma liberdade de você baixar até 30 texturas todo mês. O vídeo nem é patrocinado. Quem me dera? Isso é por informação pra vocês. Porém, mas se você não tem uma licença, você pode criar uma conta. Eu criei uma conta aqui temporária pra explicar. Você tem os assets gratuitos, onde você pode baixar algum tecido, você acha aqui, e fazer as alterações. Então, por exemplo, eu vou baixar esse aqui. É basicamente escolher onde tem free, e clicar, ou clicar aqui na imagem. Aqui ele já fez o download automático, mas você pode abrir a janela pra verificar todos os detalhes. E aqui é a opção da textura. Então, ele tem o SBS, que é um formato padrão do Substance Designer, onde você vai poder editar e trabalhar lá dentro. Mas o que mais interessa pra gente aqui no Marvelous é o SBS AR, que é um formato que você pode carregar diretamente e utilizar. Pode clicar aqui, ele vai baixar como ele já fez aqui embaixo. Eu podia estar matando, podia estar roubando, mas eu tô fazendo um vídeo pra vocês no YouTube. Se você se interessa por esse conteúdo, e que quer aprender de forma bem aprofundada, conheça meu curso de Marvelous Design completo. Tem um link na descrição, tá? Vai lá que tem todas as informações que você precisa pra conhecer o curso e entender como você pode aprender essa ferramenta fantástica. Então, continuando. Após feito o download, ele provavelmente vai baixar na sua pasta padrão do seu Windows. Na sua pasta de download, você pode arrastar pra cá. Uma dica, você pode vir com o botão direito, Copy Path, abrir esse caminho no seu navegador e colar aqui dentro. Voltando aqui no Marvelous, você pode vir aqui em Refresh e ele vai carregar a sua textura atualizada dentro da pasta. É legal sempre estar organizado, colocar sempre dentro da mesma pasta pra você trabalhar de forma mais organizada. E para aplicar, é basicamente clicando e arrastando e substituindo o material que está disponível aqui. Como você pode ver, parece que a textura ficou estranha no nosso modelo. Mas, não se preocupe, isso é a questão que esse material tem um pouco de transparência. Então, você pode vir aqui nessa janelinha, esse primeiro ícone de um cubo e ele vai fazer uma melhoria na renderização. Assim, você consegue ter um pouco mais de qualidade, tem até iluminação e sombra e melhorando mais a visualização da sua textura e do seu modelo. Ficou bem da hora essa iluminação e a renderização. Ok, com a textura aplicada, basicamente é dessa forma. O que nós temos agora de interessante é a configuração e personalização desses materiais aqui nessa lateral. Nós temos aqui essas informações, eu vou explicar depois. Por exemplo, nós temos aqui parâmetros de reflexo, de propriedades da textura, canais e technical parameters. Todas essas informações podem ser alteradas e modificadas de acordo com a textura que você carregar. Cada padrão de informação aqui disponível vai alterar de acordo com a textura que foi disponibilizada pelo autor, onde ele permitiu que você pudesse alterar essas informações. Entendeu? Então, nenhuma textura vai vir igual a outra para você alterar. Então, isso vai mudar bastante. Por exemplo, essa aqui você pode mudar a cor desse tecido, você pode alterar para um tecido comum ou você pode adicionar um padrão metálico. Aqui eu controlo ao halfness, então você pode deixar um tecido mais brilhante ou menos brilhante. Então, todos os padrões de configuração PBR você tem disponível aqui. Claro, de acordo com cada textura. Mas aqui embaixo nós temos os canais que ele está utilizando, como base color, normal, halfness, metallic e opacity. Por exemplo, se eu tirar o opacity, não vai ter um tecido transparente, vai ser um tecido opaco. E aqui mais embaixo tem as informações mais técnicas também que você pode ajustar. É isso que vai gerar a sua textura um pouco mais realista, você trabalhando para que ela atinja a aparência e o visual que você deseja. Como eu disse aqui em cima, vou explicar agora por último, porém, aqui nós vamos trabalhar dentro da parte de UVs do Marvelous Design. A primeira coisa que nós vamos ter que fazer é vir aqui nessa abinha e pôr editor UV. E um detalhe muito importante, vamos alterar essa textura para uma outra que tenha padrões para que a gente possa ver a diferença. Essa é bem homogênea. Aqui no editor UV, nós temos a aparência dos objetos e como a textura está sendo aplicada em cada um deles. Selecionando aqui o material, nós temos as mesmas informações para alterar. Anteriormente, nas configurações de materiais, ele automaticamente utilizava o sistema de repeat. Ele aplicava a textura de forma repetida. E tudo que eu altero por aqui, a minha textura, ela é apenas aplicada no modelo. E se eu mover, fazer qualquer tipo de mudança, rotacionar, a textura ficava aplicada inteiramente nela. E qualquer alteração que eu precisasse fazer, eu precisava utilizar o sistema de texturas, que é esse botão, ou na janela 2D, e fazer a mudança. Clicar por aqui, tudo que eu mover, eu moveria a minha textura aqui internamente para posicionar. E poderia também utilizar o formato de escala. E assim eu trabalharia dessa forma. Agora, com o novo sistema, a gente pode selecionar e utilizar o Unfilled Map. O Unfilled Map, ele vai apenas aplicar a repetição de um quadro dessa textura, de forma padrão. E assim a gente pode utilizar ela separadamente. Então, se eu quiser posicionar essa textura no meu mapa, com outra textura, ou apenas utilizar um pedaço dessa textura para fazer um padrão, eu posso alterar sem problema algum. Dar um Ctrl Z. E caso eu queira aumentar a quantidade de repetição, eu tenho o controle agora separado. Onde eu tenho, eu posso colocar, por exemplo, três em dois eixos. Com isso, eu ganho um pouco mais de liberdade, caso eu queira trabalhar exclusivamente em algum detalhe específico. Então, por exemplo, como eu disse, posso arrastar para cá e ter outro tipo de detalhe na minha roupa. E controlar a repetição manualmente. Outras duas informações interessantes é o Preset ou Resolution. Aqui, por exemplo, todas essas informações são Presets baseados na textura. Então, isso pode mudar de acordo com cada textura. E aqui, basicamente, eu controlo a resolução que eu estou utilizando na minha tela. Trabalhar com 1024 é interessante para ficar mais leve e depois você pode exportar com uma qualidade maior, por exemplo, 4K. Ele vai fazer a atualização e você percebe que a resolução da imagem fica muito melhor. E aqui também você pode ajustar, fazer os testes com os materiais, como eu já mostrei. Por exemplo, se você quiser transformar, mudar alguma cor ou transformar algum desses objetos, por exemplo, para metálico e tirar o Halfness, a gente vai ver uma diferença bem interessante. Como você pode ver, você vai ter um controle muito mais refinado para criar texturas bem diferentes. Por exemplo, essa peça tem bastante estampa. Transformando essas estampas em metal, você vai ter um tecido bem dourado para dar um efeito muito interessante. E por último, não menos importante, nós temos uma atualização aqui dentro da Viewport da UV que nós temos a visualização de cada canal de mapa. Por exemplo, o Normal Map, Halfness, transparência caso tenha. Caso queira trabalhar no canal Halfness separadamente, você pode dar o zoom. Aí você pode mudar os parâmetros para ajustar esses valores e ter a previsualização na própria Viewport do Marvelous como o efeito vai funcionar no seu mapa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa integração bacana do Substance com o Marvelous para criar texturas mais interessantes nos seus trabalhos. Então, pessoal, se você tiver qualquer dúvida e tiver sugestões para o canal, comenta aí embaixo, vai ser um prazer ouvir a ideia de vocês para trazer coisas bem legais. Isso é tudo, pessoal. Muito obrigado. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.